Te iludir, seus sorris tão raros com mentira Não malta-se o coração, que dedicou Seu sorriso, as suas batidas Te abrir, te prender, se sentir uma paixão Ser mais paralisa, que é bem embora Deixou o meu tempo, que já está na hora Pra gente se encontrar em segundos Mas não demora, que é pra chegar Aonde se encontrará, se esvarei voar E solta e salta e dança Desce, 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 vai girar pé no chão Aonde se encontrará, se sentir uma paixão Desce, 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 vai girar pé no chão E aonde se encontrará, se sentir uma paixão Aonde se achar, ou ação da perna Ou ajeita, aonde se encontrará, se sentir um russo Que bom dia, triste, bom dia! Esse é o dia que tinha chegado pra nós. É ou é? Tem muita alegria nesse negócio aqui, olha. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Ah, sim, bom dia! Ai, gente, eu tô tão feliz de estar aqui de novo. Olha que lindo, porque é mesmo chique. Passaram, não? Tá lindo, né? Tem certeza que vocês não vieram aqui pra me ver, mas tudo bem. Tchau, tchau, tchau!